Neste sábado as instabilidades ainda atuam na região nordeste do Brasil e a zona de convergência intertropical ainda favorece as condições de chuva forte na costa norte da região. Tem alerta para temporal no decorrer do dia entre o litoral do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o estado do Maranhão. Essas áreas ficam com o céu mais nublado e com chuva ao longo de todo o dia. No litoral leste entre a região de João Pessoa, o litoral da Bahia tem previsão de chuva com moderada forte intensidade, mas o sol aparece com um pouco mais de força e as temperaturas sobem. As áreas em claro no mapa pelo interior da Bahia, do estado de Pernambuco e sul do Piauí seguem com predomínio de tempo firme e com bastante sol. A máxima prevista para Salvador é de 31 graus, Recife tem mínima de 26 com máxima de 29 graus e em Teresina máxima de 30.